2021 começou com tudo e aonde eu estou? Aqui na Alvorada Pneus. Mas aqui é só pneus? Não, não. Confere aí comigo. Pessoal, como vocês viram que tem de tudo de mecânica leve, com balanceamento, alinhamento, amortecedores em geral e também produtos especializados de 4x4. E pessoal, estamos aqui com o Thiago, gerente aqui da Alvorada Pneus, eu ia falar com vocês, hein? É isso mesmo. Tudo que o Matheus falou, viu? Alvorada Pneus, além de pneus, tem tudo de melhor para o seu veículo, tá? E temos também o programa Leva e Traz. A gente busca o carro na sua casa e devolve ele também prontinho na sua casa. Vem para a Alvorada Pneus.